Ela é a nova namorada do artilheiro do Corinthians, o campeão do mundo, Paulo Guerreiro. Depois que terminou com a Bárbara Evans, Paulo Guerreiro resolveu assumir. É bonito, hein? Olha só o beijão. Ele beija, mas fica... É um olho no peixe, outro olho no gato. Olha lá. A cara, o olho do Guerreiro. A nova namorada é peruana, Alondra Garcia Miró. Essa é a morena de olhos verdes que teria sido o pivô da separação do Guerreiro com a Bárbara Evans. Eu aumento, mas não engano.